A cidade de Camacuã, na metade sul do Rio Grande, também estruturou uma excelente exposição-feira voltada para a agricultura familiar. A edição deste ano da FAFEC trouxe muitas informações de utilidade para a pequena e a média propriedade rural. Confira! Nem a chuva e o tempo estável foram capazes de frear o interesse dos agricultores. Em seus quase 20 mil metros quadrados, a FAFEC atrai pessoas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul para mantê-las atualizadas das práticas e tecnologias rurais. A FAFEC nós estamos na oitava edição, acontecem duas questões importantes aqui. Primeiro, o aumento da área, porque a área ficou... é um espaço com 16 temáticas diferentes que a gente está abordando. E no começo a participação nossa era um standzinho pequenininho e tal. Isso foi aumentando ao longo dos últimos anos, com a adição de 12 dias de campo e com o incremento de um número importante de parceiros. Todas as temáticas apresentadas aqui são temáticas que dialogam diretamente com a ação do agricultor. Então ela tem essa característica de ser a cara da região. As demonstrações das práticas foram divididas em diferentes parcelas. Também houve novidades, como o controle do carrapato bovino, que evita a tristeza parasitária bovina e melhora a qualidade do rebanho. O manejo de equinos, prática demonstrada para conseguir a colaboração do animal na realização de diferentes atividades. A criação das abelhas sem ferrão, para a polinização e para a produção de um mel diferenciado. A captura da energia solar fotovoltaica, uma fonte limpa e renovável, que promove o controle de custos e dá autonomia à propriedade. A estação da Horta à Mesa foi o local de demonstração do sistema de cultivo protegido e cultivo em substrato. No evento, ainda foi possível obter informações sobre o cadastro ambiental rural, que é obrigatório e deve ser feito pelo produtor junto ao Ministério do Meio Ambiente. A função das chamadas públicas, a característica do nosso público, dela começar na quarta, quinta, sexta e sábado, com dias de campo. Sendo que em cada dia de campo a gente tem recebido, em média, de 400 a 500 agricultores por dia. Num modelo de dia de campo, na parte da manhã, o pessoal almoça conosco e na parte da tarde participa de oficinas do seu interesse. Como a Favec já tem um know-how, vem muita gente. Existe uma estimativa, que seria 2 mil que nós estamos trazendo e mais 5 mil que é o público normal que vem para o Camacu, aqui do lado, e que também participa junto conosco, visitando os estandes no final de semana. Uma coisa é o pessoal que está trabalhando aqui, outra coisa é o pessoal que está organizando as excursões, porque estamos falando em mais de 40 excursões, então sempre tem técnico e matéria acompanhando. Nós temos um conjunto de 60 técnicos trabalhando na Favec, sendo que a metade é mobilização lá no seu município, que só organiza, convida os agricultores e traz, e uma turma de mais ou menos uns 30 que operacionaliza as 16 estações aqui. É importante salientar que a Favec é um espaço construído pela Emater, com diferentes parceiros. Nós temos a Embrapa, nós temos a URGS, nós temos os próprios sindicatos aqui da região, enfim, a FUBRA, um conjunto bem interessante de parceiros nisso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.